Olá, o meu nome é Manuel João Vieira e a partir de hoje vou ser o vosso guia nesta visita a algumas das mais conhecidas pinturas da arte portuguesa. A pintura de hoje chama-se O Fado de José Malhoa, que ficou conhecido como o Pintor do Povo. Oscar Wilde dizia que uma pintura feita com a alma é um retrato não do modelo, mas do seu autor. Vamos ver que traços da sua personalidade deixou este autor nesta pintura e nas suas pinturas em geral. José Malhoa nasceu em 1855 nas Caldas de Rainha, onde hoje se encontra o seu museu e faleceu na sua casa, ou melhor, no seu casulo de Figueiró dos Vinhos, em 1933. Oriundo de uma família de agricultores, cedo evidenciou qualidades artísticas, hoje subejamente conhecidas e louvadas em vários espaços, incluindo o Museu José Malhoa, onde se destacam os núcleos de pintura deste autor. Malhoa tornava-se assim intérprete da Fatalidade Nacional, ou como tantos lhe chamaram, Pintor do Povo. Iniciando sua atividade de pintor em 1881, José Malhoa desde cedo se destacou pela pintura de paisagem e mais tarde pela pintura de costumes ou de género. Em ambas quase sempre enaltecia à vida rural, que há de estar sempre associada à temática central da sua obra. O Fado constitui algo de novo para Malhoa e, sem dúvida, foi um marco na carreira do autor, pois devido à sua dimensão histórica e sociológica, tornou-se um emblema daquilo que é genuinamente português. A pintura de Malhoa, intitulada O Fado, é sem dúvida uma das obras mais emblemáticas, mais populares e mais divulgadas deste artista. Elogiada por uns, severamente criticada por outros, esta é a obra que imediatamente associamos a José Malhoa. O Fado é sem dúvida um marco incontornável da carreira de Malhoa. Foi nas classes mais baixas que primeiro recebeu aprovação. Depois, o tempo encarregou-se de a fazer conquistar as classes mais altas e, hoje, é uma imagem respeitada e símbolo de algo tão nosso, o Fado, que ao longo dos tempos se encarregou de louvar este pintor com o Fado Malhoa, cantado por tantos, incluindo Amália, que foi apenas mais uma das vozes a louvar o autor do mais português dos quadros a óleo. Alguém que deu já lá tem, pintor consagrado, que foi bem grande e nos foi já ser do passado. Pintou numa tela com arte e com vida, na trova mais bela, na terra mais querida Connosco temos hoje Nuno Saldanha, professor e autor do livro José Malhoa, a tradição e modernidade, assim bem como este catálogo résoné de toda a obra pictórica de José Malhoa. Olá Nuno! Olá! Porquê chamar a este quadro, o Fado, o mais português dos quadros a óleo? O mais português dos quadros? Ora bem, essa é exatamente uma das ideias que eu tento desfazer com o trabalho que fiz de investigação da tese de doutoramento, porque isso foi uma acessão que foi um pouco divulgada na época, mas que tem a ver mais com razões de ordem sociopolítica do que na própria realidade. Ele é tanto português como de quadro qualquer, portanto efetivamente uma das áreas em que eu fiz o estudo sobre o quadro, vem precisamente provar que esta iconografia não é só efetivamente uma iconografia portuguesa, como a podemos encontrar um pouco por toda a Europa e aliás e mais particularmente dentro do universo pictórico, sobretudo latino-americano, espanhol também e sul-americano. Portanto efetivamente essa ideia que se jurou, claro que tem a ver um bocado com a emergência dos nacionalismos nos inícios do século XX, não corresponde de facto à verdade porque não há, embora claro efetivamente haja alguns elementos que são tipicamente portugueses, o vaso com o manjerico, a guitarra portuguesa, as bandeirolas, o senhor dos passos, etc. Mas no fundo ele corresponde a uma série de elementos que nós podemos encontrar na maior parte da pintura europeia da época, só que em vez de ser o fado ou é o tango ou é a rabética na Grécia ou é o machiste no Brasil. É verdade que existiram polémicas ligadas a esta pintura? É verdade que existiram cenas de ciúme e coisas assim bastante emocionais à volta de tudo isto? Sim, aliás, uma das cenas de ciúmes também teve a ver um pouco com o facto que isto também comprova essa mesma ideia do mais profundo realismo, não é? Porque assim, ao contrário daquilo que nós hoje olhamos para este quadro e vemos, que é uma espécie de postal turístico ou de quadro pitoresco dos ambientes lisboetas ou mesmo extravasando pelos ambientes portugueses, não é isso que o quadro representa na época, não é? Portanto, há de facto um grande punho de uma certa crítica moral, moral social. Aquilo que está aqui de facto apresentado é um ambiente que na altura até foi considerado provocatório, não é? Sobretudo, como o Gatman disse, por causa da questão da temática. E acentuando esta, pronto, nós sabemos que as fadistas nesta altura eram associadas, se não mesmo à abstituição, não é? E esta marginalidade sexual, não é? É absolutamente incentivada pelo próprio Malho, quando a dada altura ele pretende retratar Adelaide com as alças da camisa descaídas, não é? E, portanto, quase em topless, para exatamente acentuar este desvio e esta marginalidade sexual. Coisa que, naturalmente, o Márcio não sou piada nenhuma, não é? Alguma fascinação que o próprio Malho provavelmente sentia por essa realidade em bruto, não é? Para além destas personagens, quais são os elementos fundamentais nesta obra, em termos... Para além do Amâncio e da Adelaide. Sim. Adelaide, que, inicialmente, até parece que se chamava Amélia, não é? Amélia, Adelaide. Sim. E houvesse até quem lhe chamasse Ana, não é? Na altura, portanto, esta história até do próprio nome, não sei. O Amâncio, não. O Amâncio, sabemos de facto, era um homem que tinha andado por África, tinha andado pelo Brasil, não é? E chamava-se Amâncio Augusto Esteves, não é? Portanto, essa personagem é mais conhecida, de facto, do que aconteceu com... 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 Com uma certa fama, não é? E o reconhecimento internacional desta pintura parece que foi relativamente grande desde o princípio, desde que surgiu. Sim, sim, sim. Aliás, essa é exatamente uma das razões, porque, tal como me afirmei há pouco, este quadro é, de facto, um quadro muito mais universal do que o português ou o lisboeta, não é? Porque, efetivamente, todos os elementos que aqui estão representados são facilmente entendíveis e reconhecíveis, precisamente, por esse mercado internacional. E, aliás, como também disse há pouco, sobretudo pelo mercado sul-americano e latino-americano, que vemos, de facto, muitos autores trabalharem exatamente este tipo de temas. Pronto, só claro que não é o fado, não é tanto... Ou é o tango ou... Ou é a cópula, como também se utiliza muito em Espanha. E, portanto, ele é, de facto, facilmente reconhecido. Aliás, não é por acaso que ele é mais facilmente reconhecido e premiado. Aliás, ele nunca foi premiado em Portugal, não é? Foi sempre premiado lá fora. Aliás, na exposição, logo que o quadro foi exposto pela primeira vez em 1910, na Argentina, não é? Na exposição do Centenário da Argentina, em que recebe a Medalha de Ouro, não é? E, depois, mais tarde, em 1915, quando é exposto na exposição Panamá Pacífico, nos Estados Unidos, também recebe o Grand Prix, não é? Portanto, aliás, todos os prémios que o quadro recebeu. Aliás, como sabemos, o quadro deu, sobretudo, a passear-se, digamos, entre aspas, lá fora, antes de ser exposto, digamos, em Portugal. Foi feito em 1910 e só foi exposto em 1917, não é? Tirando uma pequena passagem em 1912, no Porto. Portanto, a primeira vez que eu era exposto em Portugal é no Porto, numa garagem de automóveis, que era de um amigo dele, Augusto Gama. Ele tinha os automóveis fora, ao pé da Praça da Batalha. E, portanto, a primeira vez que eu era exposto em Portugal é aí durante um mês, entre Janeiro e Fevereiro de 1912. Parece que existe uma consciência do próprio Malhoa do quadro ser uma espécie de marco na sua carreira, na sua comunicação acerca da sua carreira. E, ao contrário do que eu saio de lá fora, o quadro, quando é exposto, portanto, digamos, oficialmente, em 1917, na 14ª exposição da Sociedade Nacional para as Artes, Pronto, não recebe nenhum prédio e, aliás, é praticamente comprado logo a seguir para a Câmara de Lisboa. Mas, depois, é alvo de toda uma série de polémicas, portanto, ou seja, o quadro foi, embora também tenha sido muito louvado, não é? Mas o quadro foi muito mais criticado cá, em Portugal, do que foi, por exemplo, lá fora, nas posições que teve na Argentina, na Inglaterra, em França, ou nos Estados Unidos mesmo, não é? Pronto, professor Nuno Saldanha, foi um prazer tê-lo aqui neste primeiro programa sobre pintura portuguesa e esperemos que o encontremos mais vezes. Muito obrigado. Obrigado. Sobre Malhoa, Egas Menis disse, Malhoa nunca saiu de Portugal, os seus mestres foram portugueses e a sua arte é profundamente nacional. O que o influenciou? Em que contexto se inseria este homem? Que Portugal foi este que ele retratou tão fielmente? É isso que vamos descobrir. Lisboa são as sete colinas, são as ruas tortas, são as casas coloridas e os miradores. Lisboa é o terreiro do passo. Lisboa é também considerada por muitos o berço do fado. Este quadro está intimamente relacionado com a história da sociedade do início do século, à altura em que foi produzido. Sendo assim, numa dimensão sociológica, o quadro constitui uma reconstituição o mais realista possível da vida nacional, mais especificamente a vida das cidades e das suas figuras, que são pessoas de camadas sociais baixas, que vivem em meios pobres, mas que mantêm o espírito português bem vivo através do fado. E são vários os elementos que nos remetem para este espírito. Sobre a mesa, a garrafa de vinho, ingrediente que é considerado fundamental nesta boémia, onde se exercitam os sentidos e se cultivam prazeres e ócios. O fatalismo e a saudade de alma portuguesa ilustradas no quadro é contrário aos temas de francesia, de gosto demasiado desnacionalizado e cosmopolita, mais representados na época. Daí, o seu êxito popular. Sobre ele, Egas Muniz referiu, o fado de Malhou é um documento que perdurará, mesmo que o entusiasmo pela canção populares mureça com o rodar dos anos, que tudo consome e destrói. Hoje em dia, parece estranho pensar em repelir o fado, mas no século XIX, era considerado uma expressão artística pagã. As suas origens boémias e ordinárias, com assento nas tabernas e por bístolos em ambientes de violência, fazem o fado condenável aos olhos da igreja. Durante as décadas de 30 e 40, esta canção passou a ser popular e comercial devido à divulgação pelos meios de comunicação. Apareceram as casas de fado em 1946 e o fadista passou a ter carteira profissional. O fado tornava-se assim famoso fora de Portugal, conquistando o mundo, tal como o quadro de Malhou já havia conquistado. O fado tornava-se assim como o quadro de Malhou já havia conquistado.